Olá, bom dia. Esse é o Giro de Notícias com os destaques desta quinta-feira, dia 18 de outubro. Dois delegados e cinco inspetores foram presos pela Polícia Civil no Rio de Janeiro nesta manhã. Eles são suspeitos de terem sequestrado um traficante no ano passado e exigido 50 mil reais pelo resgate. A sede da delegacia onde eles trabalhavam também era usada para extorsões e outras negociações, segundo os investigadores. Os agentes foram denunciados pelo Ministério Público por pelo menos cinco crimes, entre eles formação de quadrilha, extorsão mediante sequestro e roubo qualificado. Começa hoje o pagamento do abono salarial do PIS, ano base de 2017, para os nascidos em outubro. Já o PASEP será pago para quem tem final da inscrição número 3. O valor do abono varia de R$ 80,00 a R$ 954,00 e será pago, no caso do PIS, por meio da Caixa Econômica Federal, já o PASEP pelo Banco do Brasil. Tem direito ao abono quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada durante pelo menos 30 dias do ano passado. Também é preciso estar inscrito no PIS PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador. A Justiça do Peru liberou a líder opositora Keiko Fujimori, filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori. Ela e outras 19 pessoas foram presas na semana passada por corrupção e lavagem de dinheiro numa investigação que envolve a construtora Odebrecht. A segunda Câmara de Recursos do Tribunal aceitou por unanimidade os recursos apresentados por ela e por outros cinco detidos e ordenou que eles fossem libertados. Para continuar sempre bem informado, é só acompanhar o site jp.com.br e a nossa programação aqui no canal do YouTube Jovem Pan News. Mais tarde tem a segunda edição do Giro de Notícias. Até lá!